Doutor Paulo Branco, médico proctologista, na série bacana de hemorroida, uma convidada muito especial. Tá aqui no estúdio comigo, hein? E você com certeza, se não tem, um dia terá, porque ela é bacana, descolada, e te responde quase tudo. Então vem comigo, vamos perguntar pra ela. Alexia, tudo bem? Eu estou bem e você, doutor Paulo Branco? Alexia, qual sintoma de hemorroida? De acordo com o portal Minha Vida, os sintomas mais comuns de hemorroida são coceira e dor anal, principalmente quando se está sentado, dor ao evacuar, um ou mais nódulos endurecidos e sensíveis próximos ao ânus, e sangramentos no ânus ao evacuar. Se os sintomas persistirem, consulte um médico. Viram? Agora eu vou interagir com ela, responder com figuras pra vocês entenderem. Olha só do fim pro começo. Por quê? O sangramento, se o sangramento persistir, procura um médico, porque o sangramento pode ser de uma hemorroida, ou o sangramento pode ser de um câncer, ou de vertículo, ou pode, por causa das outras. O sangramento típico da hemorroida, que é o principal sintoma, ele goteja no vaso sanitário, porque a hemorroida está na porta. O paciente fala, doutor, vem no papel higiênico fazer higiene, vem o sangue no papel higiênico. Ô doutor, eu vacuo, depois fica gotejando, gotejando no vaso sanitário, né? As fezes comprimem a hemorroida, ela não sangra, depois ela passa, as fezes passam e aí fica gotejando no vaso sanitário. Sangramento que indica bem na porta. Agora, e o sangramento do câncer, o sangramento do intestino grosso, causa as outras, de vertículo, pólipo, o sangue vem junto com as fezes. É a hematoquesia chamada, não é? Então, você vê que pelo tipo de sangramento, o médico pode desconfiar. Se o paciente fala sangue junto com as fezes, eu digo, epa, já penso na colonoscopia, sinaliza para a colonoscopia. Se não, eu faço o exame clínico, porque a colonoscopia é no consultório. Mas olha só, as hemorroidas, eu não sinto ardência também, né? Porque a hemorroida pode ser acompanhada de uma inflamação das veias, né? Uma flebite do ânus, então, da ardência. Olha só aqui, gotejamento no vaso sanitário que eu falei, sangue vermelho vivo, está vendo? Sangue vermelho vivo, está gotejando no vaso sanitário, né? Hemorroida, sangramento, a hemorroida é tanto a interna quanto a externa. Tem no sangramento o seu principal sintoma, né? Goteja no vaso sanitário, acabei de explicar, goteja no vaso sanitário, está vendo aqui? Gotejando no vaso sanitário, né? Vaso sanitário, hemorroida com dor. Ó, hemorroida dá dor, raramente hemorroida dá dor. A hemorroida é quando dói, pois está associada à fissura anal. Está vendo? Uma fissurinha, olha a associação. Olha essa foto, é espetacular. Aqui você vê a hemorroida e aqui você vê a ferida. Hemorroida é um vaso, fissura é uma ferida. Olha a fissura sangrando aqui, está vendo? Hemorroida não está sangrando, quem está sangrando é a fissura. Então, sangramento com dor, fissura anal. Sangramento sem dor, hemorroida. Isso é assim, de um modo geral. O hemorroida que dói também, que ela furou aquelas bolinhas duras, é quando está associada à trombose. As bolinhas duras são as tromboses hemorroidais. São coágulos dentro do vaso hemorroidário. Nessa fase aguda, que dá quatro dias, repara nessa foto como a luz reflete aqui. Isso aqui é edema. É uma trombose que está entre um e quatro dias. Nessa fase edematosa, o paciente tem dor. Tá bom? Entenderam? Bacana, né? É espetacular, né? Espetacular. Então, entra no meu canal de vídeos. Muitos, muitos, muitos vídeos. Mais de 200 sobre hemorroida. Seguramente, você vai encontrar lá no Proctologista Dr. Paulo Branco, o maior canal de vídeos do mundo. De doenças anais de proctologia. Ah, eu quero ver fotos. Juntinho, site, canal de vídeos. Site, atlas, porque atlas, muitas fotos. Dr.paulobranco.com.br E Instagram, muito bacana, estou muito orgulhoso do Instagram, arroba Dr. Paulo Branco. Um abraço. E aí